Lançamento do Andrezinho, o Bruno Ferreira chega em vantagem sobre o Dátulo, coloca o braço, protege. O certo é que há o contato do Dátulo nas costas do Bruno Ferreira. Era a ponto de ser marcado o pênalti, Edinho. No primeiro momento, no lance, que a gente viu o primeiro lance, não achei agora. A gente está vendo agora que o Bruno Ferreira deixou o corpo, né? E o Pedro Botelho não tinha nada que colocar esse bracinho nas costas do Bruno Ferreira. Vitor no centro do gol, autorizado, Nenê, pé esquerdo nela, partiu para a bola. Gol! Aleluia! Nenê para o Vasco!